Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo de hoje não é um vídeo indicado para o Cigar Snobs. Tirando, pondo de lado a brincadeira e a provocação, que eu quero dizer que o charuto de hoje não é um charuto muito requintado, não é um charuto que atraia as pessoas que buscam sofisticação no ato de fumar, mas é um charuto que, por esse motivo, não deixa nada a desejar para nenhum outro blend ou outro charuto. Eu estou falando aqui do... opa, quase saiu sozinho aqui... desse charuto da Drew Estate, é o Factory Smoke Sun Ground, nesse caso, numa bitola Toro. Ele tem seis índices de comprimento, com um ring gauge de 52. O wrapper dele é um wrapper Sun Ground, no caso, um abano, e Sun Ground quer dizer que ele foi... que esse fumo foi mantido exposto ao sol durante todo o tempo em que ele estava no campo. E, curiosamente, quando esse blend foi lançado, eles não divulgavam a origem do fumo, o tipo do fumo, o abano, eles apenas diziam que era um wrapper Sun Ground. Agora, de uns tempos para cá, a gente sabe que é um wrapper abano. Binder e filler deste cigarro são da Indonésia. Ele é um charuto, como eu disse, fabricado pela Drew Estate, na Nicarágua, e ele foi lançado em 2018. Bom, vamos lá. Primeiro cheiro dele, né? Ele tem um cheiro bem suave de folhas secas, de feno. Quase só isso. Mas com um pouco de pimenta, uma leve pimenta do reino, e talvez um pouco doce, mas é muito suave. Ele é um charuto bem esponjoso, ele é bem maleável, ele responde, ele cede bem ao movimento dos dedos, à pressão dos dedos. E ele tem um wrapper que não é um wrapper muito elegante, é um wrapper mais grosseiro, com algumas manchas, cores diferentes na folha, alguns pontos com defeitos, veios bem aparentes, e com uma band, que também é bem simples a band, não é uma band com grandes efeitos, mas, vamos dizer que ela chama atenção mais pelo contraste das cores do que pelo design em si. É um charuto com uma aparência bem pouco atraente, eu acho. Então, vamos lá, vamos cortá-lo e ver o que que ele tem. Uma outra coisa que eu notei aqui também agora é que a cabeça dele não é perfeitamente ovalada, com o cap também bem, vamos chamar de mal aplicado, poderia ter sido aplicado com mais cuidado. Na hora de cortar, que eu reparei, talvez ele vai cortar até torto aqui em cima. Então, eu vou tentar corrigir aqui, vamos ver se vai ficar legal. Não vai ter nenhum problema de fluxo. Então, vamos lá, vamos acendê-lo, né? Vamos lá. Esse charuto, esse blend, na verdade, já tem uns dois, três meses que muita gente sugeriu, e algumas pessoas também perguntaram se eu conhecia, se eu gostava, qual que eu gostava mais, o que que eu achava, porque ele vem em outras variações de rapper, nós vamos falar sobre isso. E eu acabei confirmando com um amigo meu aí no Brasil, passou pela minha cabeça que ele estaria disponível aí, e esse amigo me confirmou que sim, que está disponível, e é um charuto que o pessoal se interessou em alguma parcela, em algum espectro do mundo dos fumantes, se interessou por ele. Então, eu achei legal fazer um vídeo, já que o pessoal estava tão interessado, e eu escolhi o Sun Ground para ser o nosso blend nesse review de hoje. Um fluxo legal, como parecia, sabor adocicado, bem, um leve sabor adocicado, mas de chá, quase uma folha de chá mesmo. Mas um fluxo muito aerado, está vindo, eu estou puxando mais ar do que fumaça de faco. É um droga que me desagrada, que eu sinto normalmente nos ringuejos de 54, 56, às vezes esse é 52, mas seguramente por causa da construção, da natureza do charuto, que nós vamos falar também daqui a pouco. Mexendo aqui, fazer uma massagem nele, vamos ver se o fluxo melhora. O sabor é aquele chá, um pouquinho adocicado e nada muito evidente até agora. Deu um double puff e puxei bem lentamente e com pouca pressão, e veio pouca fumaça ainda para o meu gosto. Mas deu um pouco mais de sabor. Um sabor de madeira junto com o chá, um sabor... Já passou, é bem fugidio, ele passa rápido, ele não fica no palato não. Vamos tentar um... Esqueci completamente. Pelo nariz, esqueci o nome, um retrohale. Vamos ver se consigo algum sabor, alguma intensidade maior. É terra, terra e madeira, mas o cházinho ainda também. É uma folha seca, que eu estou chamando de chá, um pouquinho de madeira adocicada, e agora no retrohale vem um pouquinho de peso de terra. Mas nada... Mas tudo é muito, muito suave, muito mild, sem nenhuma... Nem sombra de nicotina, agressividade absolutamente zero. E é quase que uma fumaça sem sabor. É quase que só uma fumaça... Eu chamaria de um pouquinho adocicada. Esses sabores de terra, de madeira que eu falei, de chá, ficam muito, muito, muito no fundo. Eles não são por eminentes. Agora o que está me incomodando é essa queima, que está pouco... A fumaça, na verdade, o draw, né? Talvez seja até um pouco aqui, porque a queima está irregular já. Eu vou dar só esse retoque e... Eu volto já já para falar um pouco mais sobre esse banheiro. Eu estou fumando há uns 10 minutos e a quantidade de fumaça vem decrescendo a cada draw. A queima não está legal, vocês podem ver aí na foto. E o que está mais me incomodando é a falta de fumaça. Mas eu vou retocá-lo aqui, vamos ver se ele vai... Vou quase que reacendê-lo. Tirei a cinza e vou correr o fogo aqui mais no wrapper do que no filler. Para ver se eu consigo reacender o binder e o filler juntos ao... O binder e o wrapper juntos ao filler. Essa é a minha tentativa. Vamos ver se isso vai melhorar. E uma coisa que a gente pode fazer é apertar levemente essa brasa no charuto. Como se fosse batendo a brasa nessa superfície aqui. Para ver se isso faz com que a brasa seja mais uniforme e queime todos os três elementos. Wrapper, binder e filler ao mesmo tempo. Bom, parece que não deu certo. Mas vamos lá. Esse charuto, esse problema que eu estou tendo aqui, certamente devido a construção, o tipo de construção dele, que é o que a gente chama aqui de Cuban Sandwich. O sanduíche cubano. Que é um charuto que leva no seu filler folhas inteiras e folhas, pedaços de folhas, meia folhas, aparas de fogo. E no Brasil eu sei que ele é mais conhecido como Mixed Filler. É um termo usado aqui também. Mas o Cuban Sandwich é mais popular, vamos chamar assim. E essa combinação de folhas torna o charuto um charuto menos nobre. um charuto qualificado como um charuto inferior. Mas ele tem, por outro lado, um grande atrativo, que é o preço. Ele é um charuto de preço mais barato. Um charuto de preço baixo. E a qualidade acompanha. Essas coisas sempre andam lado a lado. A qualidade também é mais baixa. Mas não é por isso que ele deva ser ignorado ou Ah, eu não fumo isso. Tudo bem, você tem a opção de não fumá-lo. Mas ele é um charuto que tem espaço no mercado. É um charuto que atende a muita gente por diversas razões. Então é um charuto que a gente não pode simplesmente ignorar. E, como eu disse no início, brincando, não é indicado para as pessoas que usam o hábito de fumar como uma vitrine do seu high profile, buscando ser super high profile e tudo mais. Seguramente não casa com esse tipo de uso do ato de fumar. Um público diferente que busca outras coisas com charuto. Parece que vai ficar mais aceso agora. Eu procuro entender esse tipo de charuto através do valor que o charuto tem. Valor seria a relação do preço com o que o charuto me oferece. Ah, se eu gosto dos sabores de um determinado charuto, eu fumo. Independente dele ter um preço baixo ou ter um preço alto. Mas é bem mais fácil fumar o de preço baixo do que o de preço alto, obviamente. Eu estou me referindo agora aos de preço mais baixo. Se eu gosto, é um charuto Cuban Sandwich e é um charuto barato, eu não tenho o menor problema em fumá-lo. Eu fumo sem o menor constrangimento. Esse tipo de charuto não são charutos nobres, não são charutos cobiçados, não são charutos que indicam sofisticação. Mas isso não é um motivo que me leve a me afastar deles, a não querer fumá-los. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esses charutos, é um vídeo chamado charutos de alto valor. Lá eu falo mais detalhadamente, falo sobre algumas marcas até que eu fumo com regularidade, continuo fumando e gosto muito de fumar. E são marcas de valor, de grande valor, que significa preço baixo para o que estes blends oferecem em termos de sabor. Neste caso aqui, o sabor está sendo comprometido até agora por essa falta de fumaça, que é decorrência da construção, do uso de folhas picadas, do uso dessa combinação, talvez uma mão de obra não muito capaz, não muito especializada, não de alta qualidade. Mas eu continuo sentindo aquele sabor mais simples de feno, a doçura é quase neutra, não é doce, não é salgado, ele não seca a boca de maneira nenhuma, ele também tem aquela madeira bem suave, a terra é suave também, não tem pimenta nenhuma. E o que me ocorreu aqui agora, pensando nesses sabores, é que esse charuto seria muito bom com um café leve, um café mais aguado, não um café expresso, forte, pesado. Seria uma combinação ali, mais ou menos na mesma altura um do outro, em termos de bode, de cor, de sabor, que poderia ser uma coisa bem descomplicada, sem nenhuma grande consequência de sabores, de ter que prestar atenção, uma coisa descompromissada. Casaria bem. Ele está com uma falta de sabores, de intensidade de sabores até agora. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui agora é abrir um charuto desse, vamos dissecá-lo e ver o que tem dentro dele. Esse aqui está embalado, ele vem muito bem embalado com o celofane, tem aqui a etiqueta com todas as informações, falando a bitola e tudo certo. Então vamos tirá-lo do plástico e ver o que ele vai nos oferecer. Vamos cortar aqui, primeiramente, na cabeça, para liberar o cap, para que a gente possa... Também vamos tirar a band, que vai ser um pouco chato aqui. Bom, como a gente não tem que ter muito cuidado com o wrapper, com nada, vamos cortá-lo para valer aqui. Ótimo, vamos tirar todas essas... Vamos tentar tirar aqui o wrapper, quebrando ele. Vamos ver como que isso vai abrir. Aqui o wrapper. Já está dando para ver um pouco do baile. O baile já está até querendo sair já junto. O que eu busco mais aqui é a gente chegar no filler. Então eu não estou tendo muito cuidado com o wrapper. Desmanchando ele aqui. Vamos tirando todas essas aparas. Está aqui em cima também, o wrapper já saiu. Ótimo. Aqui embaixo ainda tem um pouco de wrapper. Mais um último pedaço aqui. De mudar as mãos, acho que fica melhor para a câmera, né? Ok. Não temos mais wrapper. Aqui o que eu estou abrindo agora é o binder. Ó, vamos desenrolando o binder aqui. E saiu um pouco mais do que o binder, eu acho. Ótimo. É, ótimo. Aqui eu tirei o binder. Uma folha inteira. E agora nós chegamos no filler. A gente vê que uma parte do filler tem folhas inteiras. Seriam essas aqui. São folhas que têm toda a extensão do charoto. Aqui dentro a gente já vê alguns pedaços pequenos. Está vendo? Então tem o que? Duas folhas inteiras. E aqui a grande parte do filler. Que é fácil verificar que é um filler bem de aparas. É quase que pequenos pedaços de fumo. Então esse é o Mixed Filler. Aqui a gente vê as duas folhas que compõem o filler. Aqui a folha do binder, que eu consegui destruir bastante. E o wrapper só tem alguns fragmentos dele aqui. Então esse é o charuto Cuban Sandwich. Vocês podem ver um pouco mais desse, uma outra dissecação do charuto que eu fiz no vídeo Três charutos em uma fábrica em que eu disseco um Davidoff Yamasa. Ele é um charuto de long filler. Então vocês podem comparar os dois e aí ter uma ideia do que é realmente um Mixed Filler comparado com um Long Filler. A queima não continua, continua não perfeita, mas a fumaça está vindo em quantidades maiores. O que está sendo muito legal. Fico feliz de falar disso. Eu acho que aquela apertada que eu dei na brasa ajudou. Não é um conselho, uma dica muito canônica, mas às vezes funciona, às vezes melhor. Bom, esse Cuban Sandwich que a gente acabou de ver, ele é feito por quase todas as grandes fábricas, as fábricas mais renomadas que você pode imaginar na indústria de charutos. As que não fazem os Cuban Sandwich, vendem as aparas para que outras fábricas façam. Quer dizer, aquele fumo nunca é desperdiçado. A Drew Estate, desde o seu início, sempre foi avessa a fabricar esses seconds, esses charutos com Mixed Filler, Cuban Sandwich, ou então charutos com defeitos, que a tonalidade do wrapper não atendeu o controle de qualidade, ou tem algum problema de fluxo que foi identificado na fabricação. Esses charutos são conhecidos como seconds, quer dizer, segundos de qualidade inferior. Não são de primeira linha, como se diz no Brasil. E a Drew Estate, sempre avessa esses charutos, em 2018 mudou drasticamente sua fala, seu discurso. Ela, quando lançou o Factory Smoke, disse no lançamento, no material de lançamento, dizia que um grande tempo foi dispendido na preparação do projeto do Factory Smoke até que a empresa conseguisse produzir com eficiência um charuto que chegasse ao mercado com preço atraente. E que o produto deles iria transformar o mercado de charutos de Cuban Sandwich. Quer dizer, em bom português, em bom inglês também, eles simplesmente mudaram de ideia e resolveram afirmar para o público que agora a gente vai vender charutos baratos. O que não tem nada de errado, mas é só aí a história mesmo para a gente entender como que essa questão financeira de aproveitamento, a questão de custos e lucros da empresa, acabam determinando os perfis dos blends que a gente vai fumar, como que o mercado funciona. Esse Factory Smoke, ele vem em três versões de wrapper, ele vem com três diferentes wrappers. Vem o Sun Ground, tem o Conerica Shade e também tem o Maduro. E além disso, tem o segundo Sun Ground que tem, é adocicado, ele é sweet. Eu não sei o que que é, mas eu imagino que seja um desastre. Na minha opinião, não fumei e não gostei, mas provavelmente não vou fazer review dessa versão adocicada, não. Uma coisa que eu quero sugerir para vocês é o seguinte, não usem esse blend, o Factory Smoke, para fazer aquele teste que muita gente gosta de fazer ou pretende fazer, que é descobrir qual que é a importância do wrapper no perfil final de sabor de um charuto. No caso de todos os três wrappers que eu falei do Factory Smoke, o filler é o mesmo, é o da Indonésia, o Indonesian Tabaco. Só que nesse wrapper, nesse blend, existe o risco deles não seguirem muito rigidamente a receita do filler. Isso quer dizer que de uma leva para a outra, de uma produção para a outra, o filler pode variar, por ser um filler composto, uma grande parte, por aparas, tipo, folhas pequenas. É completamente diferente de um outro cigarro da própria Drew State, o Papas Fritas, que é um Cuban Sandwich também, só que ele leva exclusivamente as aparas da liga privada. Tem gente que fala que o Factory Smoke também leva, mas eu não acredito que leve, porque as aparas do Papas Fritas, que são usadas no Papas Fritas, sendo as do Liga Privada, são aparas que não são da Indonésia, são aparas de outra origem. O Liga Privada, o wrapper dele é Connecticut Broadleaf, o binder é brasileiro, e se não me falha a memória, o filler é composto de fumos da Nicarágua e de Honduras. Lembrando que o Liga Privada é um blend do Steve Saka. Por essa razão, o wrapper sale com a Erica Broadleaf, que é o fumo que ele tanto adora, que eu falei no vídeo passado. Então, não pense no Factory Smoke como um charuto de uma receita que é feita com rigidez, que se repete com qualidade, que existe essa preocupação. É uma outra proposta de charuto. É uma proposta de charuto que, como eu disse há pouco, atende ao interesse da empresa, buscando criar um novo público consumidor. Eu diria que a produção de fumaça está uma produção de fumaça normal, legal, agradável, só que os sabores estão mudando um pouco. Não é nem os sabores estão mudando, é a sensação que o charuto causa no meu paladar está mudando um pouco. No início eu disse que os sabores eram bem baixos, até desinteressantes, mas existia aquela presença de madeira, uma suavidade, o feno, uma doçura leve e tudo. Agora, ele perdeu a suavidade. Os sabores continuam quase escondidos, mas ele está ficando um pouco agressivo. Não é pimenta, não é ardência, não é terra em excesso ou uma secura. É simplesmente, eu sinto como se fosse um sabor adstringente, que é aquela sensação que, para mim, é bem desagradável quando você come, por exemplo, uma banana verde. Eu sinto aquilo no meu paladar. Não é muito agradável, não é tão intenso como o da fruta, mas é um pano de fundo que fica o tempo inteiro escondendo bem os suaves sabores que ele estava apresentando. A produção de fumaça aumentou e esse sabor apareceu. Eu não sei dizer se é uma consequência. Eu já sentiria isso no início, se eu estivesse fumando, se eu estivesse tendo um fluxo mais generoso, ou se é agora, já estou na metade do charuto, algum acúmulo de algum resíduo do fumo, da umidade, dos óleos que não queimaram, o que quer que seja, ou até da ausência dos óleos. Agora eu estou queimando só uma folha seca que não tem muito óleo para dar sabor. Quanto menos fumaça, agora veio pouca fumaça, por sinal, esse sabor adstringente veio em menor quantidade. Então pode ser uma coisa relacionada mesmo à quantidade de resíduo que está tendo aqui. Bom, tem um aspecto do charuto que eu quase nunca trato aqui, acho que nunca tratei, mas agora eu acho relevante tratar, que é o preço do charuto. Esse Factory Small, quando ele foi lançado 5 anos atrás, o preço médio de um charuto era 2 dólares e 25, 20 centavos. Hoje em dia, esse preço caiu para menos de 2 dólares. Nessa pesquisa para o vídeo, eu encontrei packs de 20 unidades, tendo um preço por unidade de 1 dólar e 76 centavos. E achei packs de 50 unidades com preço unitário de 1,45. Então vamos pensar aqui rapidamente nessa coisa do preço do Cuban Sandwich. Um charuto de preço baixo significa, unicamente, que você vai gastar pouco dinheiro para comprar aquele charuto. Ele não é necessariamente um charuto de alto valor, como eu mencionei no início do vídeo e tem um outro vídeo a respeito. Para mim, o valor, eu vou repetir isso, porque eu acho importante deixar isso bem claro, o valor está no que o charuto me oferece, nos sabores que aquele charuto me oferece. Vamos pensar no Papas Fritas que eu acabei de falar na sessão passada a respeito. Ele usa as aparas de um determinado blend, que é o Liga Privada. Além disso, as aparas são reselecionadas, porque no Papas Fritas não entra todas as aparas e nem qualquer apara usada no Liga Privada. É selecionada ali a quantidade dos fumos, diferentes quantidades dos diferentes fumos utilizados no Liga Privada, para que o Papas Fritas tenha uma receita rígida, constante, que se mantém de tiragem para tiragem. Isso, evidentemente, torna o charuto mais caro, um produto final mais caro, porque a operação de fabricação demanda uma mão de obra maior, demanda mais tempo. Então, ele deixa de ser um charuto de preço baixo, mas ele vai oferecer para a gente muito mais. Se você gosta dos sabores que o Papas Fritas oferece, você vai encontrar valor. Agora, se você não gosta, ele talvez não vai ter valor para você. Agora, em termos de preço, ele não é um charuto barato, apesar de ser um charuto Cuban Sandwich. Esse aqui é um charuto barato, Cuban Sandwich, mas tem sabores que provavelmente não vai agradar todo mundo. Tem uma performance, talvez não seja constante, tem uma performance que vai falhar e que vai alterar o sabor do charuto. Então, a gente tem que pensar no valor, no que o charuto oferece. Um charuto barato, às vezes, continua não compensando, mesmo sendo um charuto barato. Eu estou entrando no terceiro terço. Um daqueles defeitos, né? Aqueles pontos que o wrapper não era completamente liso, tinha uma mancha, tinha alguma coisa. Abriu, mas aqui eu só umedeci. Está funcionando legal, não tem nenhum problema. Eu quero tirar a benda aqui para a gente ver. Me parece que ela está muito bem colocada, não está grudando no wrapper. Vamos soltá-la aqui na emenda. Ótimo, soltou sem nenhum problema. É uma benda de qualidade. O papel é bem legal. É um papel mais encerado do que os outros. Papel espesso, não é muito fino. E tem uma certa... Um design, não é uma foto... Como eu repito, ela atrai mais pelas cores do que pelo design, mas é uma benda legal, sem problema nenhum. E, principalmente, não está grudada no wrapper. Isso é que é fundamental, né? Aquela distringência que eu falei, ela está indo e vindo. Ela não está tão presente assim. E agora, nos últimos draws, nesse eu fiz o Retro Hail, eu estou sentindo uma pimenta na língua, que trouxe até uma dimensão maior nos sabores. Ficou até mais interessante um pouco. Ganhou uma outra camada, né? Dessas, de uma certa aspereza que ele não tinha antes. Mas o que... Vou colocar um pouquinho mais de bode da pimenta e tudo, mas ele está um pouco mais terroso também. Ele está ficando um pouco mais pesado. Ele está ganhando um pouco de bode, mas mais pelo lado da terra. Aquelas nuances de sabor que eu tinha dito anteriormente desapareceram completamente. Talvez até um café está aparecendo por aqui, junto com essa terra. Mas não é nada, vamos dizer, muito claro, muito definido, aquele sabor que a gente aponta e a gente curte sentir, né? Fala, puta, esse charuto tem um sabor de café, tem um sabor de carne, de madeira, de uma bebida, de alguma coisa. Não tem nada disso. Desculpa. É só um peso que está vindo. Talvez do café e da terra, ou uma coisa só que eu estou confundindo aí entre duas, tentando dividir, e não tenho muita razão para fazer isso. Eu ia... Meu plano era parar por aqui, mas como ele ganhou essa dimensão da pimenta que está vindo aqui agora, deixa eu chegar mais perto do fim e vamos ver o que isso vai acontecer. Se vai... qual vai ser a... e se vai haver e como vai ser uma transformação que pode vir aí pela frente. Bom, eu fico assim, até meio constrangido, mas realmente não é um charuto que me agradou. é chato fazer um review que seja negativo, mas são os ossos do ofício. E não me agradou definitivamente, não é um bom charuto em termos de sabor, também a construção não é uma construção confiável, vamos chamar assim. E a distringência está vindo com a pimenta. A pimenta está aumentando a cada vez, estou sentindo nos lábios agora. é uma combinação que eu achei que ia trazer uma camada de sabor, dar um pouco de riqueza, mas acabou tornando o charuto talvez ainda menos agradável do que ele já estava se mostrando desde o início. Sem dúvida nenhuma, não é o pior Cuban Sandwich que eu já fumei. Tem de uma marca muito conhecida que tem um Cuban Sandwich que é horroroso, simplesmente, e esse aqui não chega a... vamos dizer que ele está bem na base da pirâmide de qualidade, mas ele tem... eu já tive a infeliz oportunidade de fumar um outro charuto de uma fábrica renomada, que não é um bom charuto de maneira nenhuma. é até de qualidade mais baixa do que esse aqui. Então, acho que o segredo para a gente fumar esse tipo de charuto é manter as expectativas no lugar certo. Por ele ter um preço baixíssimo, eu sei que aí no Brasil também ele tem um preço excelente. Então, se você pensar por esse lado, se você mantiver e for mais frio, mais calculista na sua análise, você pode encontrar valor nesse charuto, sim, mantendo a sua expectativa no lugar certo e não imaginando que só porque ele é um charuto de bom preço, de preço baixo, ele vai te oferecer coisas legais. Na minha opinião, ele ofereceu coisas que eu não achei legal. E provavelmente, se eu fumasse um outro aqui agora, eu teria uma experiência um pouco diferente por causa dessa inconstância na fabricação, nos fumos utilizados e numa receita que é uma receita variável, vamos chamar assim, de acordo com a disponibilidade das aparas naquele dia que eles vão produzir. Eu não sei qual é o rigor que é empregado na construção do filler desse Factory Smoke da Drew Estate. Eu já fumei também, há mais tempo atrás, tanto o Conerica como o Maduro, e eu me lembro de ter encontrado no Conerica uma... Desculpa. Ter encontrado no Conerica uma fumada mais prazerosa, uma fumada mais agradável. E ele, talvez, ele sirva para iniciantes, talvez, para quem está começando agora, bem no início, ainda não detecta os sabores muito bem, não está muito acostumado, não tem parâmetros, né, para comparar com outros cigarros, mas também para uma fumada descompromissada, num churrasco, numa festa, com mais gente, que a última coisa que você está preocupado é com os sabores que o charuto oferece. Você está mais preocupado com o ato de fumar, com aquela ação de estar segurando e puxando um cigarro, e curtindo aquele. Ele serve para isso também, tá ok? Então, gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo, pelo menos o conteúdo tenha sido legal, já que o charuto não foi tão legal assim. e espero também que vocês fumem bem e que a gente se encontre no próximo vídeo. Tchau!